Olha o passo da menina que leve, logo se percebe no seu caminhar O que ela quer é dançar No meio do salão a confusão e lá lá é a pra disfarçar E esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar ficou tão velha Pode o ano passar e até nevar Pode chover, relampejar Da sapatilha 37 eu vou lembrar Pode o ano passar e até nevar Pode chover, relampejar Da sapatilha 37 eu vou lembrar Vuelto a ver Música 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 Música